Meio dia, saio da quema Mal acordado, deixo o pijama Penho para além, ainda de olhos sejados Decordo com prazer a noite passada A minha alegria é passar a tarde Cansado a ver a mar, sem nada que fazer Tão estudante, diz-a-me, sou ar livre Passo o goletão, deixo um monte de faltas Sou playboy, creio que fui perfumado Sou playboy, sermoso, educado Playboy, oh playboy Playboy, autêntico e terá-do Playboy, oh playboy Playboy, autêntico e terá-do Sou pré-destinado a grandes projetos Ser alto empresário, único industrial Tudo está bem se não quer, sou intelecto O dinheiro é vida e eu não vivo nada mal É assim que a história vai, chega-me ao fim Este meu exemplo é a realidade São os meus velhinhos de si ou assim Tudo está certo, sem feitos ou sem valdade Sou playboy, creio que fui perfumado Sou playboy, sermoso, educado Playboy, oh playboy Playboy, autêntico e terá-do Playboy, oh playboy Playboy, autêntico e terá-do Playboy, autêntico e terá-do Sou playboy, creio que fui perfumado Sou playboy, sermoso, educado Playboy, oh playboy Playboy, autêntico e terá-do Playboy, oh playboy Playboy, autêntico e terá-do Hey! Hey! É assim que a história vai, chegando ao fim Este meu exemplo é a realidade Já os meus velhinhos de si ou assim Tudo está certo, sem feitos ou sem maldade Oh playboy, oh, creio que fui perfumado Oh playboy, sermoso, educado Playboy, oh playboy Playboy, autêntico e terá-do Playboy, oh playboy Playboy, autêntico e terá-do Oh my God Sou playboy Playboy Sou playboy Playboy! So Playboy!